Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um medicamento bastante utilizado para o alívio da dor e inflamação, o Arcoxia 90mg. Entender como esse medicamento funciona, suas indicações e possíveis efeitos colaterais é crucial para o seu uso seguro e eficaz. Então, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Vamos lá! O que é Arcoxia 90mg? Arcoxia é o nome comercial do etoricoxib, um medicamento anti-inflamatório não esteroidal, a INE, pertencente à classe dos inibidores seletivos da COCS-2, ciclooxigenase-2. A dose de 90mg é uma das dosagens disponíveis e é frequentemente utilizada no tratamento de condições que envolvem dor e inflamação. Indicações do Arcoxia 90mg Arcoxia 90mg é indicado para o tratamento de várias condições, incluindo Artrite reumatoide, para aliviar a dor e a inflamação das articulações. Oxoartrite, para aliviar a dor e melhorar a mobilidade em pessoas com oxoartrite. Espondilite anquilosante, para reduzir a dor e a rigidez em pessoas com espondilite anquilosante. Dor aguda, para o tratamento de dor aguda, incluindo dor pós-operatória e dor associada a disfunções odontológicas. Gota, para o tratamento da dor e inflamação durante crises de gota. Como o Arcoxia 90mg Funciona? O Arcoxia 90mg Funciona inibindo a enzima COX-2, que está envolvida na produção de substâncias químicas chamadas prostaglandinas. As prostaglandinas são responsáveis por causar dor e inflamação no corpo. Ao bloquear a COX-2, o Arcoxia reduz a produção dessas substâncias, aliviando assim a dor e a inflamação. Posologia e modo de uso. Dose usual. A dose recomendada de Arcoxia pode variar dependendo da condição a ser tratada, mas a dosagem de 90mg é comumente utilizada para artrite reumatoide, espondilite anquilosante e dor aguda. Administração. Deve ser tomada uma vez ao dia, com ou sem alimentos. No entanto, tomar com alimentos pode diminuir o risco de desconforto gástrico. Duração do tratamento. A duração do uso deve ser determinada pelo médico, com base na resposta individual ao tratamento e na condição específica. Possíveis efeitos colaterais. Como qualquer medicamento, Arcoxia 90mg pode causar efeitos colaterais. Alguns dos mais comuns incluem gastrointestinais. Gastrointestinais. Dor abdominal, dispepsia, indigestão, diarreia, náuseas e úlceras gástricas. Cardiovasculares. Aumento da pressão arterial, retenção de líquidos e risco aumentado de eventos cardiovasculares, como infarto e derrame. Renais. Insuficiência renal aguda, especialmente em pacientes com predisposição. Outros. Cefaleia, dor de cabeça, tontura e reações alérgicas. Precauções e contraindicações. História de doença cardiovascular. Pacientes com histórico de doença cardiovascular devem usar Arcoxia com cautela, devido ao risco aumentado de eventos cardíacos. Problemas renais e hepáticos. O uso deve ser cuidadosamente monitorado em pacientes com problemas renais ou hepáticos. Gravidez e amamentação. Arcoxia não é recomendado durante a gravidez e a amamentação, a menos que explicitamente indicado pelo médico. Interações medicamentosas. Pode interagir com outros medicamentos, como anticoagulantes e outros AINES. Sempre informe seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando. Conclusão. Arcoxia 90 miligramas é um medicamento eficaz para o tratamento de dor e inflamação associadas a diversas condições, incluindo artrite reumatoide. No entanto, seu uso deve ser cuidadosamente monitorado devido aos potenciais efeitos colaterais, especialmente em pacientes com condições preexistentes. Sempre consulte seu médico antes de iniciar ou modificar o tratamento com arcoxia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo se já teve alguma experiência com o Arcoxia 90 miligramas e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Até a próxima e cuide-se bem!